O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Terça-feira, nossa semana começou diferente hoje, né? Na terça-feira. Descansaram? Aproveitaram o feriadão para descansar? Recarregaram as energias? Estão preparados para a aula de língua portuguesa? É o que nós vamos fazer agora, nessa última aula. Vocês tiveram aula aí com a professora Ju, né? Matemática. E agora, língua portuguesa. Bom dia, professora Kelly. Bom dia, professora Viviane. Bom dia, turma animada do terceiro ano. Preparados para essa aula de língua portuguesa? Então, já vai começando a pensar o que a professora Viviane preparou aí para vocês. Além disso, o nosso agradecimento sempre especial a todos os professores e professoras que nos acompanham e são nossos parceiros nessa jornada. E aos responsáveis, o nosso carinho de sempre. Prô? Boa aula! Obrigada, professora Kelly. Turminha do terceiro ano, professores e responsáveis que nos acompanham. Nós vamos trabalhar na aula de hoje e na aula de amanhã. Por isso, vocês vão observar aí embaixo, passando, produção de texto, parte 1 e parte 2. Porque a nossa aula começa hoje e se encerra amanhã. Professores, alunos, nós vamos produzir hoje um texto de autoria. Sim, nós vamos fazer passo a passo todas as etapas que contribuem para que a gente faça um bom texto, um texto de autoria. Vamos primeiro para a habilidade? Planejar e produzir com certa autonomia contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico literário. Mantendo os elementos próprios da narrativa, ficcionais, narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente. Então, turminha, nós vamos fazer hoje juntos, começar hoje a fazer juntos, a produção de um texto de autoria, um texto parcial de autoria. Por quê? A primeira parte do texto, a gente vai conhecer. A gente não vai conhecer o final. Nós vamos construir juntos. E eu trouxe para essa aula, lembra da semana passada, um texto que a professora Ana Paula apresentou para vocês? Lá do Reino do Lago Verde. Pois é ele que vai ser nosso material de trabalho. Então, qual é o objetivo das nossas aulas de hoje e de amanhã? Produzir juntos um final para esse conto. Então, é muito importante que você se atente a todas as etapas que a gente vai desenvolver aqui juntinhos, tá bom? Então, a prova vai fazer passo a passo como a gente olhar para o texto para dar condições da gente criar um final, produzir um final que a gente não conhece. Nós vamos construir juntos, vocês vão me ajudar para a parte conhecida do texto, tá bom? Lembrando, professores, nós vamos fazer todas as etapas, desde a leitura até a textualização, que é a escrita do texto. Talvez a gente não consiga fazer a revisão. E aí eu convido vocês, professores, ampliar esse trabalho, caso a gente não consiga chegar na revisão, que vocês façam com os alunos aí que estão participando, interagindo com vocês. Bom, então vamos lá, turminha. Quando a gente vai fazer a produção de um texto de autoria, nesse caso parcial, porque a gente vai conhecer a parte inicial do texto, primeira coisa que a gente faz, ler. Então, a gente pega o texto, ou a primeira parte do texto, a gente vai ler juntos, porque ele que vai nos ambientar, ele que vai falar do que se trata, vai mostrar o gênero que é, vai apresentar o cenário, vai apresentar os personagens. Então, a primeira coisa, quando você for desafiado a produzir um texto de autoria, o final de um conto desconhecido, você leia, leia a parte inicial. É o que nós vamos fazer aqui. Lembrando, e já agradeço a professora Ana Paula, que gentilmente cedeu aquele conto que ela leu para vocês na semana passada. Então, vamos lá? O reino do lago verde. Prestem atenção, é muito importante, tá bom? Era uma vez, um reino chamado Lago Verde. Sua beleza encantava todos os visitantes que se aproximavam do lago que deu nome ao reino. O mago guardião descrevia o lugar dizendo, Sua cor é única, um verde suave e quase transparente. Quando me debruço na margem, consigo ver cada ser vivo que habita nele. Alguns dos seres a que eles se referiam eram a salamandra aquática, tartarugas, rãs, sapos, diversos peixes, entre outras espécies. Só o mago Gael sabia da magia da água do lago. Por isso, era o guardião dele junto com os duendes. No reino havia um vilão chamado Noturno, que tentava causar problemas no lago. Certa noite, Noturno teve uma ideia e contou ao seu amigo, Vou me disfarçar de sapo e jogar uma tinta para acabar com aquele lago. E assim, enfraquecer a magia do mago Gael. Sabe o que aconteceu? Na noite seguinte, Noturno se escondeu perto de uma moita, próximo ao lago e sussurrou, Desta vez, ninguém vai me deter. Começou a forçar a tampa da sua garrafa de tinta, que não abria fazendo um barulho e movimento na moita, o que chamou a atenção. Mago Gael, muito esperto, ouviu o barulho, seguiu em sua direção e descobriu o disfarce de Noturno. Você por aqui aprontando de novo? Exclamou o mago. Surpreendido, Noturno largou a garrafa de tinta no chão, que rolou até os pés de Gael. Tinta para sujar o lago? Disse o mago. Vindo de você, as intenções nunca são boas. Melhor você ir embora. Lembre-se, neste reino eu sou o guardião do lago. Estou sempre alerta. Dias depois... Dias depois, agora é com a gente. Lembrando para você que está chegando agora. Nós vamos fazer a produção de um final de um conto, produção de um conto, um conto desconhecido. E para isso, a professora Viviane convida você, professores e alunos e responsáveis, a participar de todas as etapas. A primeira etapa é fazer a leitura. Né, professora? É importante fazer a leitura. Saber qual o gênero que a gente vai escrever, o final dele, se apropriar ali de tudo o que acontece. Então, essa é a sua parte agora de... Isso. Então, quando você foi desafiada a fazer um texto de autoria, a produzir um final de um conto, primeira coisa, leia. Leia para você saber o gênero, conhecer os personagens, o cenário que está acontecendo, essa narrativa é importante, porque todos esses elementos vai dar condições da gente produzir um final coerente com o que está posto ali. Tudo bem? Então, já fizemos a primeira coisa. Tem que combinar a parte que a gente vai escrever com aquela parte que você já leu. Eles não vão produzir total, é uma parte. Então, a gente tem que respeitar o que já está colocado no texto. Isso, muito importante. É um texto de autoria parcial. Por quê? Ele já tem ali a primeira parte. Então, eu não posso criar um final que não combine com aquela parte. Porque também tem texto de autoria que você faz o começo, o meio e fim. Aí sim. Mas, nesse caso, a gente precisa respeitar a primeira parte. Para isso, é importante. Já fizemos a leitura. Nós vamos resgatar os principais acontecimentos dessa parte que a gente conhece. É importante, não é, professora Kelly? A gente tem que recuperar tudo aquilo para a gente saber o que a gente vai continuar. Então, a gente vai retomar e fazer algumas anotações para que a gente tenha ali clareza do que já está colocado no texto. Então, amores, professora Viviane, a gente já leu o texto. Próxima etapa dessa produção. Resgatar os acontecimentos da parte que a gente já conhece. É importante porque você vai resgatar o que já está posto e isso vai te dar condições de já ir pensando em como desenvolver o final dessa história. Então, eu preciso que vocês me falem agora os principais acontecimentos que vocês observaram nesta primeira parte que vocês acham importante. Eu quero que vocês tragam para mim os principais acontecimentos desta primeira parte. O que é importante que a gente não pode esquecer para a gente continuar ali sempre mantendo a coerência, a coesão daquilo que já foi colocado. Vamos lá? Muito importante. E aí, vocês interagem aí com professoras de vocês e mandem para a gente os acontecimentos que vocês lembram da primeira parte. Porque a partir desses acontecimentos, a gente vai pensar no nosso final. Então, vamos lá, professora? Vamos lá, professora. Vamos lá, Tuminha. Eu acredito que a primeira coisa que apareceu foi lá que é o reino do Lago Verde. Isso. Olha que informação importante. Então, é um reino que chama o Lago Verde. Então, um reino que chama Lago Verde. Olha que informação. Então, eu vou colocar aqui. Lembrando, a PRO vai registrar todas as interações que vocês estão fazendo comigo. Vou deixar um print porque isso vai ajudar para a gente concluir a nossa aula amanhã. Então, primeira coisa importante, que apareceu lá que é o reino do Lago Verde. Então, olha que informação importante. Reino do Lago Verde. Turminha, quando a gente for fazer a retomada aqui, não precisa ser uma frase extensa. São pequenas frases, pequenas expressões ou até mesmo palavras que nos façam lembrar dos acontecimentos da parte que a gente conhece do texto. Então, olha, a gente já sabe que a nossa história acontece no reino chamado Lago Verde. Sim. Mais alguma coisa, professora? Professora, a gente tem um guardião. E ele é um mago. E ele é um mago guardião. Isso é importante. Olha que legal. Na primeira parte, a gente já sabe onde acontece, isso é importante, e aí trouxe um personagem, que é um guardião. guardião. Então, vamos colocar mago e guardião. Lembrando, a gente precisa escrever uma frase grandona. Isso a gente faz quando a gente for escrever o nosso texto. Aqui são pequenas expressões, palavras, ou, né, palavrinhas, frases curtas para a gente lembrar. Então, guardião. É como se fossem tópicos, só para a gente não esquecer. Só para a gente não esquecer. Então, tem um guardião. Tem um mago guardião. Então, vou colocar aqui mago, um mago guardião. É. Isso é importante. Mais alguma coisa dessa primeira parte que a gente já conhece, pessoal, que é importante a gente colocar aqui para a gente ter elementos para construir o nosso final de conto aí? Então, ó, já sabemos que é um lago, né, um reino do lago verde. Tem um mago guardião, essa informação é importante. vamos resgatar os acontecimentos que a gente já conhece. Daquilo que a professora Viviane já leu para vocês. Então, por isso que foi importante acompanhar a leitura. Professora, a gente também tem um vilão. Ah, tem um vilão. Então, vamos colocar aqui. Vilão. É. Qual o nome desse vilão é importante a gente colocar, professora? Ah, acho que é interessante, professora. Então, vou colocar noturno. Vilão noturno. É. Que atende, né, ali, pelo nome de noturno. Está vendo? A professora não está escrevendo frases, são apenas algumas palavras ou frases para nos lembrar. Mais alguma informação? Então, é muito importante a gente estar colocando só ali para que a gente resgate a história. Isso. E agora, esse mago guardião sabia que esse lago ele tinha uma magia. Então, o que a gente pode escrever lá, gente? Olha lá. O nome do reino. Já sabemos que tem um mago que é o guardião. Um vilão. E aí, tem informação, professora, o que eles estão trazendo? Que o mago conhecia a magia do lago. Isso é importante. Olha lá. Então, vou colocar ali. Mago conhece a magia do lago. Isso é importante. Lembrando, para você que está chegando agora, que nós estamos desenvolvendo as etapas de produção de um texto de autoria. Um final de conto desconhecido. Então, a gente tem a primeira parte e nós estamos resgatando os acontecimentos da parte conhecida. Porque vai dar condições para a gente criar o nosso final de conto. Então, mago... Mago conhecia a magia do lago. Mago conhecia a magia do lago. Vou pôr aqui embaixo, tá bom? Tá. Magia do lago. Isso. Outra informação importante. Então, a gente já tem quatro informações que são importantes. Lembrando que a gente está resgatando ali a primeira parte do texto que já está colocada. Certo, professora? Isso. Nós estamos resgatando os acontecimentos da parte conhecida. Mais alguma informação lá de alguma coisa que eu trouxe durante a leitura que vocês acham importante para fundamentar a nossa escrita? E agora, professora? Mais alguma coisa importante? Vamos lá. Contribuam conosco. Escrevam para os seus professores. A gente já colocou reino do lago verde, mago guardião, vilão noturno, mago conhecia a magia do lago. Mais alguma coisa importante? Ah, sim. O vilão quer acabar com a magia desse lado. Ah, olha que informação importante. O vilão quer acabar com a magia. Então, vilão quer acabar com a magia. Posso colocar isso, professora? Acredito que sim, professora. Então, vamos lá. Vilão quer acabar com a magia. Vou colocar aqui embaixo. Magia. Magia. Certo. Lembrando que amanhã esses levantamentos a professora vai trazer um cartaz para vocês terem de suporte para a gente continuar a aula hoje, amanhã. Lembrando que a nossa aula começa hoje e termina amanhã. Porque uma produção de texto, apesar de parecer muito simples, ela precisa garantir algumas etapas para dar qualidade para o nosso texto. Mais alguma, professora, quer? Eu acredito que sim. Então, a gente já tem cinco ali, né? O reino do lago verde, o mago guardião, o vilão noturno, o mago conhecia a magia do lago e o vilão quer acabar. E ele quer acabar jogando uma tinta no lago. Olha que importante. O nosso vilão, ele queria jogar tinta no lago. Todos esses acontecimentos, a gente precisa resgatar, porque a gente vai ter elementos para criar o nosso final de conto coerente, que combine com o que já está colocado, tá bom? Então, vilão, tinta. Tenta jogar tinta no lago. Vou colocar vilão, tinta no lago? Isso, porque a gente só precisa de uns tópicos para lembrar, certo? Isso, então vou colocar vilão, vou colocar aqui tinta. Não precisa ser a frase completa. Vilão, opa, deixa o vilão. Tinta no lago. No lago. Toda vez que você for produzir o seu final de conto, é importante que você faça isso que a professora Viviane, junto com a professora Kelly, está fazendo. Faça a leitura da primeira parte do conto, resgate os acontecimentos conhecidos e depois a gente vai fazer as próximas etapas. Mais algum, professora Kelly? Acredito que sim, né? Então vamos lá, dorminha. Tudo aquilo que você leu para que a gente parasse ali. Outra coisa é que o mago, ele descobre o plano do noturno. Ah, isso é importante. Olha como a gente está construindo ali, retomando todos os acontecimentos. Ele tenta, mas o mago descobre o plano. Então vamos colocar aqui, ó. Mago. Mago descobre. Mago descobre. Plano. Tá ótimo, ó. Então a gente já tem essa informação. Mago descobre o plano. Mais alguma coisa, professora? Acredito que sim, professora. Será que agora eles conseguem? Mais algum, dormina? Vocês estão lembrando? Está faltando alguma coisa aí? Olha lá. Dessa parte que já foi colocada, já foi lida por você e a gente só está fazendo o levantamento daquilo que você já leu, que a gente não pode esquecer. Isso, a gente está fazendo retomada dos acontecimentos da parte conhecida. Porque, pensa que não, mas é muito importante a gente ter toda essa retomada de acontecimentos conhecidos, porque a gente vai ter condições de fazer aí um final de conto coerente com o que já está na história, né? No nosso conto. Mais algum? Acho que o último trecho é quando o mago pede para o noturno ir embora. Paramos aí, não foi? Acredito eu sim. Paramos aí, então vamos colocar aqui. Mago. Mago pede... Para o noturno. Pede para o noturno. Ir... É embora. É? Expulsa o vilão. Expulsa o vilão. Turminha, estes são os principais acontecimentos da parte que a gente leu, da parte que a gente conhece do nosso conto. Então, ficou assim, ó. Reino do Lago Verde, Mago Guardião, Vilão Noturno, Mago Conhecia a Magia do Lago, Vilão Quer Acabar com a Magia, Vilão Tinta no Lago, Mago Descobre Plano, Mago Pede para o Noturno ir embora. Lembrando, quando você for fazer o registro dos acontecimentos, você não precisa escrever frases longas, apenas algumas palavras ou expressões que façam você lembrar do que já aconteceu no texto. Até aqui tudo bem, professora? Sim, e também é que são os detalhes mais importantes. Durante a leitura, você trouxe outras coisas que eram, que estavam ali compondo o texto. Porém, a gente só olha para aquilo que precisa estar destacado, que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, assim, a gente está fazendo junto. Talvez, se você for fazer sozinho o levantamento dos acontecimentos, talvez você coloque mais, talvez você coloque menos. Vai depender da sua necessidade de você fazer registro que te faça lembrar daquela parte que você já conhece. Então, esta que a gente está construindo aqui juntos. Mas, se você fosse fazer na sua casa, poderia ter menos ou poderia ter mais. Mas é importante que você traga numa sequência do que aconteceu, tá bom? Para ajudar você lá na hora. Então, observe. Nós estamos fazendo todas as etapas de produção de texto. Qual foi a primeira, professora? Nós fizemos a leitura para conhecer o gênero, o enredo, o assunto, as personagens que estavam aí no caso deste conto, professora Viviane. Muito bem. Fizemos a leitura. Qual foi a segunda coisa que a gente precisa fazer e que a gente terminou de fazer agora? Nós fizemos todo o levantamento daquilo que já está posto no texto, daquilo que a gente não pode modificar, que já estava escrito lá para que a gente não esquecesse. E lembrando, turminha, isso que nós fizemos aqui é o que você precisa fazer quando você for desafiada a fazer um texto de autoria. Ler, já lemos, né? Já lemos. Resgatamos os acontecimentos, os principais, lembrando com frases, tópicos. Agora, nós vamos para a próxima etapa. Diante de tudo isso que vocês resgataram das professoras aqui, vocês já sabem o enredo, onde acontece, os personagens, nós precisamos escolher um final para esse conto. Como terminaria este conto? Agora é com vocês. Finais que sejam possíveis, né? Porque a gente já conhece ali o começo deste conto. A gente não pode inventar um final que não combine com essa parte. Vamos lá, turminha. Como vai terminar este conto? Uma frase. Vamos lá. Vamos pensar em aí. Não é para a gente escrever ainda, não. Não é. Só uma frase, né? São os possíveis finais que nós podemos dar para este conto. Possíveis finais. Vamos lá. É importante. Porque é a partir desse possível final que nós vamos planejar as sequências de acontecimento para a gente chegar neste final. Então, como você terminaria este conto? Vai lá. Uma possível, um possível final. Ah, um possível final era o noturno tentar de novo e se dar mal mais uma vez. Olha, é um bom final. Vamos colocar isso, então? É uma hipótese, tá, professor? É uma hipótese. Então, a gente vai colocar todas aí. Uma ideia. Então, o final poderia ser o noturno tentar de novo e mais uma vez se dar mal? Sim. Então, é uma hipótese. Noturno planeja outra vez e se dá mal. Então, vamos lá. Noturno. Outro plano e se dá mal. Noturno planeja outro plano Esse é um possível final, tá, gente? Outro plano e se dá mal. Isso. Então, esse é um possível final. Um possível final. Qual o outro final que a gente poderia dar para ele? Então, ó, um final para o nosso conto poderia ser o noturno planejar de novo e acabar se dando mal de novo. Outro plano, gente. Ah, e o outro, talvez, professora, ele desistiu de ser mal e tem o seu coração transformado. Ah, é também. Olha aí, é outro final para esse conto. Lembrando que é a partir desse final da nossa escolha que a gente vai escrever o nosso conto. Então, posso colocar isso que a professora Kelly está contribuindo aqui? Noturno tem seu coração transformado pelo mal. É, e desiste de... Vamos lá. Noturno. Mais algum apareceu, professora? Então, é que ele desistiu e que tudo ficou bem, né? Então, que ele teve seu coração transformado. Ah, então, noturno tem seu coração... Opa. Noturno tem... Seu coração... Seu coração transformado. Agora é com vocês, turminha. Qual vai ser o final para o nosso conto? Amanhã, a partir da nossa escolha, nós vamos produzir o nosso conto transformado. E aí, turminha? Agora é com vocês. Para a aula de amanhã, a partir do conto, do final escolhido, a gente vai planejar como vai ficar esse nosso conto. Espero que vocês estejam gostando. Sim. Avalie a nossa aula. Amanhã a gente retoma tudo isso. Obrigada, professora Kelly. Eu que agradeço. A gente viu que está chegando algumas colaborações. Quem sabe depois a gente pensa sobre isso, certo, professora? Sim, eu vou trazer. E a gente agradece muito a participação de todo mundo. É importante que vocês avaliem a nossa aula e a gente continua essa aula amanhã, hein, turminha? Tá bom? Fiquem bem e uma linda semana para a gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.